Quem é a namorada do ator Xolo Mariduena, o Miguel de Cobra Kai na vida real? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, é claro que eu já vou te convidando a não perder um segundo sequer e já ir descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Cobra Kai. E galera, seguinte, eu sei que todo mundo quer saber quem é a namorada do ator Xolo Mariduena, se ele está namorando ou não. E por causa disso eu fui investigar e trouxe esse vídeo aqui com as informações mais atualizadas. Vamos lá, para início de conversa, nananina não. O Xolo Mariduena não está namorando com ninguém de forma oficial. Entretanto, todavia, pessoal, é notório que o Xolo Mariduena anda muito próximo da Bruna Marquezine. Apesar de que esse suposto romance não foi assumido oficialmente por nenhuma das duas partes em questão. O que eu acho, na minha opinião? Matheus, você acha que eles estão tendo um caso? No meu ponto de vista, sim. Eu, pelo menos, não consigo dar outro nome para aquilo ali que não seja namoro. Ah, Matheus, então por que eles não assumem publicamente? Vocês sabem que famosos não gostam muito de assumir relacionamentos publicamente porque a mídia fica em cima. A mídia já está em cima dos dois. Então, eu acredito que é questão de tempo para que eles, por si, acabem assumindo que estão namorando. Eu não acho que ali é somente amizade. Até porque a gente já viu o Xolo Mariduena comprando brigas pela Bruna Marquezine em questão. Ela sai para um lugar, ele sai com ela, ele acompanha ela daqui, acompanha dali. Mas eles dizem que é somente amizade no momento. Eles não falam que é namoro, como a Bruna Marquezine disse. Abre aspas. Ele, sem dúvida, é um dos meus melhores amigos hoje. Sem a menor dúvida. Só que, claro, pessoal. Na minha opinião, assim como na opinião de muitos de vocês aqui, isso não é somente amizade. Eu, pelo menos, na minha opinião, acho que rola namoro aqui. E vocês, o que acham ao chegar ao final desse vídeo? Tá rolando ou não tá rolando algo entre esses dois? Comenta aqui embaixo também a sua opinião. Mas deixando bastante claro. O status atualmente oficial do Xolo é de solteiro. Mas, ao que tudo indica, ele está namorando, sim, com a Bruna Marquezine. Só que os dois ainda não assumiram o relacionamento publicamente. Esse é o vídeo de hoje. Sem se estender mais, então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.